Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da disciplina de Operações de Departamento Pessoal. Nesta unidade, aprenderemos sobre rotinas trabalhistas. Compreenderemos a jornada de trabalho com seus intervalos possíveis. Identificaremos as verbas que compõem a remuneração do empregado. Entenderemos o que é o aviso prévio. Saber dos seus direitos em relação às férias. Distinguiremos a contribuição previdenciária do FGTS. Saberemos calcular a folha de pagamento. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais! E aí, tchau, tchau! Vamos lá.